Fala galera, beleza? Então agora vamos ver como defender o soco, porém já defender fazendo um contra-ataque, ou seja, já defender partindo para cima, neutralizando e dando um ponto final nessa agressão. Vamos começar aqui, bem devagar, vamos ver algumas opções, que é uma das coisas principais que a gente precisa entender na hora de treinar a defesa pessoal. Tem a defesa pessoal que vai ser excelente, muito excelente, quando for só um agressor, porém quando for dois agressor mais, não vai ser boa. Então nós vamos ver esses casos, se for só um, se for mais de um, tá bom? Então estou aqui com o Thiago, sempre as mãos levantadas, quando eu vejo que o cara realmente está alterado, vai querer me agredir. Câmera lenta, ele vai socar primeiro com a mão de cá. Na hora que ele socar, eu vou bater. Esse negócio, galera, bonito dos outro vejantes aí, segura e bate e faz não sei o que, gente, ninguém dá um soco e fica com a mão parada, né? O cara vai, pum, ué, mais ou menos assim, né? Não vai dar para mim segurar o braço. Então vamos esquecer esse negócio bonito, vamos focar no que realmente funciona. Vai lá, Thiago. Então para mim fazer isso aqui, é quase que impossível, tá, gente? É quase que impossível. Então o que eu vou fazer? Eu vou só bater, só bater tirando. Então vou estar aqui, olha, aquele socar, eu sempre para o lado, eu mostrei isso já, olha, sempre para o lado de fora da mão, né, Thiago? Para o lado de fora da mão, tá? Principalmente quem rouba um pouco bate muito assim. Olha, olha, quem bate? Eu tenho a opção de sair dando uma cutuvelada, tá? Então aqui, ó, ó, certo, ó, bateu, cutuvelada, tá? Tem uma opção, ó, estou aqui com ele, a hora que ele só está, ó, a hora que eu chego aqui, nada de vir com o rosto para cá, nas costas eu vou levar ele para o chão, tá? Tem uma opção, ó, cutu e coelho, bateu, ó, baixando. Agora eu estou, você observa que eu vou baixar para ir nas pernas dele, ó. Certo? É que eu posso, quer dar ele assim, ou, às vezes você é levinho, pequenininho, o cara é muito grandão, e aí você não precisa tirar ele do chão, tá? Ó, vamos socar com a outra mão, Tiago. Olha lá, ó, sempre para fora, tá? Vocês viram que eu estava bem essa, Tiago? Eu estava saindo para cá. Agora é essa, eu saio para cá. Ó, eu estou aqui, ó, ó, saí para cá. Agora aqui, que você vai observar que já vou fazer outras variações. Estou aqui com ele, socorro. Certo? Do jeito que ele socou aqui, ó, não, eu posso vir direto aqui, ó. Tá? Porque aqui eu posso estrangular ele em pé mesmo, aqui estrangula, o cara está agatando. Tá? Como eu posso centrar o quadril um pouquinho, levando para o chão. Aí aqui eu posso descer e estrangular, ou posso pôr o joelho na barriga, vir para uma chave de braço, tá? Vim para uma chave aqui, uma chave de punho. De novo. Então eu estou aqui com ele. Vamos supor que ele vai dar aquele esmurrão, o povo chama de pombo sem asa, né? Eu estou aqui, olha, aqui ele vira, ó. Baixei, já estou aqui, ó. Você tem a opção de pegar. E dar aquele quedão. Ou seja, se for duas pessoas, um quedão desse que eu levanto aqui, é bom. Agora, se for duas pessoas, vai, eu morro aqui, Tiago. E eu fizer aqui, já não é bom. Porque enquanto eu for imobilizar, o outro vai me agredir. Agora, essa que eu pego, essa aqui eu vou jogar ele no chão. É diferente. Às vezes, só uma queda dessa, pode ser excelente. Até ele recuperar para levantar, vai dar trabalho. Entende? Eu não preciso parar. Eu dou o quedão e já resolvo com o outro. Então a gente tem que ver isso. É igual, por exemplo, essa aqui que eu fiz. Ele, eu bati e entrei. Se for só um agressor, ela é top. Esse aqui o cara desmaia. Cola a orelha com a orelha, pode ficar mão com mão, ou mão aqui. Vai ficar tipo um mata-leão aqui de lado. Chama catagatã. Aí eu entro o braço aqui, que já vem um estrangulamento, que chama Ezequiel. Mistura aqui. apertou e já bateu. Aqui desmaiaria. Ou levaria para o chão, continuaria estrangulamento, ou o joelho na barriga, poderia soltar. Então é muita coisa que dá para fazer. Tá? Então, resumindo, sobe com a outra mão, chave. Ó, sobe com a de cara.